Tiradentes contra Rio Preto. Ficou bonito de ver as cores verde e amarelo no gramado do estádio Lindolfo Monteiro. As duas equipes vinham de derrotas na primeira rodada da segunda fase do grupo 6 desse brasileirão de futebol feminino. A vida do Tiradentes começou complicada, depois desse pênalti perdido por Eliane aos 8 minutos do primeiro tempo. A carrasca do Tiradentes foi ela, a camisa 7 da Arlene. A meia marcou dois gols só no primeiro tempo. O primeiro gol saiu aos 14 minutos. O segundo gol, aos 20 minutos do primeiro tempo. O Tiradentes se recuperou nesse lindo gol de Ceará, que driblou a goleira Cristina e diminuiu aos 28 minutos. Um golaço. 2 a 1. O Rio Preto ainda fez o terceiro gol. Depois da cobrança de escanteio de Darlene, Almirene fez 3 a 1. Agora preste atenção nessa jogada. A bola sobra para Ceará, que faz o segundo gol para o Tigrão. Aliás, um golaço aos 46 minutos do primeiro tempo. 3 a 2. No segundo tempo, a torcida continuava acreditando no Tigrão. As meninas voltaram com tudo. Gisele conseguiu um pênalti. Ceará cobrou e empatou a partida. 3 a 3. O empate durou pouco. De novo ela. A meia da Arlene brilhou e marcou mais um gol. 4 a 3. Valente, o Tiradentes não se entregava. E Ceará empatou mais uma vez a partida. 4 a 4. Novamente o Rio Preto. Ana Maria marca o quinto gol. E numa atuação de gala, novamente Darlene com muita categoria amplia. 6 a 5. Placar final.